Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o Sem Filtro vai falar sobre sonhos. Você conhece alguém que tem aquele sonho guardadinho na gaveta? Ou então você mesmo tem? Pois é, hoje eu estou num lugar que é palco para esses sonhos. Eu estou num estúdio de produção musical. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, verás que ainda me posso ajudar. Gente, eu já vou adiantando que vou deixar as redes sociais. Vocês têm Facebook, Instagram, YouTube, tem tudo. Hoje em dia, acho que todo mundo já começa trabalhando nas redes sociais um pouco. É o mais importante, né? É porque a gente está em meio à pandemia, daqui a pouco volta os shows e volta a ficar tudo bem. Mas me conta uma coisa, como vocês começaram a dupla? Você já cantava e ele veio depois, como que é isso? Isso, isso mesmo. Eu entrei para ser o baixista da dupla, na verdade, para cantar junto com ele e receber o convite dele. Foi, foi. Depois de um ano e meio que eu tinha terminado essa dupla minha e ele... um churrasco lá em casa. A gente reuniu a galera que era da equipe para a gente reencontrar, fazer uma resenha e ele foi, a gente cantou. E o nosso querido empresário estava lá no local e falou, se vocês começaram a cantar, eu... Ah, ele que meio que juntou vocês, então. Isso, isso, isso. Entendi. Ele que é o culpado. Ele que é o culpado. Então, inclusive, era para ele estar dando entrevista também, né? Mas ele não quis. Ele deu uma corrida agora. É, porque como a gente vai falar sobre sonhos, que é uma pauta que eu acho que ele entende muito bem, né? Mas ele não quis vir. Mas tudo bem. É, deixa ele. É o menino das cortinas. É, deixa ele. Você começou como? Como que surgiu esse sonho em você? Pô, começou em 2012. Eu comecei a cantar profissionalmente. Mas meu pai é violeiro há mais de 20 anos. Desde quando eu nasci, meu pai é violeiro. E desde criança, meu pai tocando viola ali, eu era aquela criancinha que sabia todas as letras, sabe? Eu tava ali com ele e tal. Mas, como toda criança, eu queria ser jogador de futebol. Ah, então já era outro sonho. Sim, eu cantava ali por tipo assim, ah, vem aqui, canta aí. Pra agradar o pai, eu ia lá e cantava. Mas sempre gostei, sempre tive assim, uma veia musical, sabe? Não é só meu pai na família que toca e canta. Tem uns tios também que cantam. E começou assim, aí eu tinha um amigo na escola e esse amigo tinha uma prima e essa prima namorava um baterista de uma dupla da minha cidade. Nossa, então foi mal. É, tudo certo. Deu tudo certo pra dar certo. Aí eu fiquei sabendo que tinha uns ensaios num sítio e, por gostar muito de música, eu pedi pra ele ir. E foi ali que eu comecei a me envolver nos ensaios dos caras e tal. Até que me convidaram pra participar de uma música num show deles. Foi assim que começou. E como que você começou? Eu comecei desde pequeno, desde os 7 anos de idade. Meu pai sempre foi músico, segundo a voz também, muito bom pra falar a verdade. E eu comecei a tocar violão com 7 anos de idade e peguei muito gosto por isso, né? Sempre foi um sonho tocar violão, né? E eu comecei primeiro querendo ser músico, na verdade, não ser cantor. Então, aos 15 anos eu já tocava aqui na região de Rio Preto total já, com bandas da região. Até que veio o convite dele, né? Pra tocar na banda dele, da dupla dele, na verdade. Foi, foi. Aí a gente tocou um tempo, acabou separando ele do parceiro dele e eu recebi o convite dele, né? Teve divórcio. Teve divórcio. Eu tenho um amigo que tem uma dupla também e eu sempre falo pra ele, cadê tua duplinha? Porque eu sempre acho que vocês vivem juntos, assim, grudados. Na minha cabeça eu tenho isso. É meio que um casamento. Vocês vivem casados, né? A pessoa vê um e já pergunta o outro. É, é como se não saísse com a sua esposa. Ai, cadê tua mulher? Cadê tua duplinha? É, mais ou menos isso mesmo. Aí, conforme meu pai já me apoiava bastante, né? A gente foi caminhando, caminhando, mas teve um momento que, quando eu perdi meu pai, em 2018, que eu meio que dei uma desistida. Aí que veio o convite pra tocar na banda dele. Que eu aceitei, acabei aceitando e ele praticamente meio que salvou minha vida. Que eu tava... Dotei ele. É, mais ou menos isso. Você adotou? Que eu tava totalmente desligado da música. Aí eu acabei voltando e a gente tá caminhando junto, né, parceria? E tá caminhando certo, graças a Deus. Tamo aí três anos juntos já, graças a Deus. E o que vocês já fizeram? O que marcou a dupla? Então, na verdade, a gente tinha uns projetos, mas como veio a pandemia, né? A gente acabou freando tudo aí, até porque não tinha um porquê de tá gravando alguma coisa. Porque o intuito da gravação é shows, né? Ter o contato com o povo. E nos restou as lives, né? A gente fez duas lives em pró-HB, né, parceria? É. Ah, que legal! Vocês fizeram em pró-HB. Arrecadamos seis... Sete toneladas alimentam a primeira live. Ai, que legal! E a segunda live, a gente fez uma retrospectiva do rodeio da nossa cidade, lá de Guapé, Saúde. Que como não ia ter rodeio, veio o convite do prefeito pra gente fazer a live no lugar do rodeio. E esses foram os maiores projetos da dupla até aqui. A gente já é um bom sonho, né? Fala a verdade. A gente foi, escuta. A gente tá chorando bastante. Tá chorando bastante. Porque foi o nosso primeiro trabalho, assim, né? Próprio, assim. Até então a gente só fazia vídeo cover, tal, e... A gente tinha pensamento do projeto autoral, mas aí veio a pandemia. E no começo a gente não queria fazer live. É, não mesmo. Aí todo mundo começou a fazer. Pô, vamos fazer também. A galera começou a pedir, né? Verdade. A gente acabou pedindo um pouquinho pra um, um pouquinho pra outro pra ajudar. E acabou me dando uma coisa... É aquele esquema de live mesmo, né? Pra ajudar. Uma coisa muito grande e a gente conseguiu ajudar bastante pessoas, né? Isso. Além do que a gente esperava lá. Até então ia ser na cozinha da minha tia. Acha! Acabou sendo na chácara desse prefeito. Olha que legal. A primeira live. Uma estrutura, assim, de... Pra quem assistiu até assustou, né? Uma dupla que até então não tinha aparecido tanto fazer uma live daquele tamanho. A segunda, então, maior ainda, que foi no Maras. Nem clima de rodeio, assim. Deu tudo certo. Então, até a gente se surpreendeu com as lives. Entendi. O que vocês sentem? Por que a música, né? Tem explicação isso? Cara, eu vou te falar a verdade. O porquê, eu não sei. Eu acho que isso a gente nasce, né? A gente nasce com isso. É, a gente nasce com isso. Não é um dom, mas sim um sonho que suflora da gente desde pequeno e só cresce. A sensação de subir no palco e tá ali cantando e ver a galera cantando. E isso que a gente não tem música própria ainda. Ver a galera cantando, assim, música de outros cantores. É uma energia. Ainda, domingo, a gente fez um show. Um amigo meu mandou um áudio pra mim. Pô, qual que é a sensação? Eu tava vendo o show lá, sei lá, de cima, cantando. Qual que é a sensação? Vem, cara, não tem como explicar. Não sei explicar. É... Sei lá. Toda vez que a gente vai cantar é como se fosse a primeira vez. Pelo menos pra mim. É. Acho que pra nós dois. É. Pelo menos pra mim. Toda vez que a gente vai entrar num palco, dá aquele frio na barriga, dá aquele tremor na estrada. Nossa. Quando a gente fala quando acabar isso... Eu sou muito ansioso também. Não tem isso. É bem... Nossa. Não tem como explicar. Eu falo... É igual televisão. Muita gente também me pergunta, né? Ai, mas... Por quê? Porque tem gente que arrepia só de ver uma câmera e ó... Eu falo, gente, eu não sei explicar. É um negócio que vem de dentro e é desde criança. Por isso que eu pergunto pra vocês se a música é desde criança. Sim. Porque comigo foi muito isso, assim. É... Eu brincava, ao invés de brincar de boneca e tal, eu brincava com o microfone na mão. Sempre fui aparecida. Sempre gostei. Então, assim, nasce com a gente. Sim. E são sonhos que vão crescendo. É como eu falei. Tem gente que deixa lá na caixinha e guarda e tem gente que luta, né? Sim. Não é fácil de chegar lá, né? Eu, quando eu era criança, eu queria ser o Zezé. O Zezé? Meu pai até comprou uma bota pra mim do Zezé. Meu pai é caminhoneiro, ele viajava e achou num posto uma bota... A caixa da bota era a foto do Zezé e do Luciano. Aí ele comprou e eu queria ser o Zezé. Eu cantava as músicas dele e tal. Sempre, sempre. É... Não só pra mim, como pro Vinicius. É o nosso... E dos maiores, assim, Zezé e Luciano. É fora da curva pra nós, né? É tão engraçado nisso que o pai dele é motorista de caminhão. Meu pai era motorista de caminhão. Olha só. E a gente faz aniversário no mesmo mês, né? No mesmo mês. E vocês se conheciam antes? Não. A gente foi... Vocês são de cidades diferentes? Isso. Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais e vim pra cá com 10 anos. Mineiro. Isso. Eu só nasci e criado em Guapiaçu. Uma cidade boa, grande. E as nossas duas mães trabalham com escola. Também. É uma coincidência fora do comum. É. Fosse combinado, não dava certo. Não dava certo. E vocês se deram bem de cara, assim? De cara. A gente nunca brigou. Temos uma discussãozinha, assim, mas é pra... É normal. É coisa de casar, de casal ali, né? Mas brigar. As nossas ideias batem tanto que a gente não tem discussão. É os gostos. A criação é muito igual. É. Os gostos é muito igual. As músicas que eu gosto, ele gosta. E... Voltando lá atrás, falando de quando eu era criança, eu acho que não tem explicação a criança tipo de 6, 7 anos ouvir uma música certamente e arrepiar. Não. Ainda mais Raiz, né? É. Eu gostei das músicas... A gente tem os mesmos gostos, a gente gosta de música antiga mesmo. Uhum. A gente é cantor universitário, mas assim, nas nossas resenhas, no nosso carro, a gente ouve música ré. É verdade. Anos 80, anos 90, coisa... Ainda nós cantamos umas coisas no show que o povo olha, mas gente, como vocês sabem essas músicas? Vai. Ué. É porque vocês são novinhos, né? Vocês têm. É. Porque é música que tem o dobro da minha idade. Uhum. Mas é a criação, né? Mas é um negócio que não tem, não se explica, né? A ligação com a música... Não tem explicação. A forma de vocês terem se conhecido e de tudo ter encaminhado, não se explica. Uhum. É. Praticamente a gente pode falar que é o destino, né? É o destino. O destino e Deus agindo por trás é... Não tem como. Tem que explicar. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. De uma cigana leu a minha mão. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Enfrentar esse mundo que... Muita gente deve falar pra vocês, nossa, mas sério? Vocês acham que vão dar certo? Tem certeza? É. Como vocês lidam com isso? Ah, eu sempre... Eu sempre... Como falo, sair bem com isso, sabe? Nunca fui ligar muito pro que os outros falam. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso. E não calar a boca das pessoas, mas provar pra elas que elas estão erradas, sabe? O meu começo foi muito difícil. É... Porque eu resolvi pôr o pé no palco sem entender nada de música, sem entender nada, nada, nada. E isso eu paguei um preço muito alto por isso. Por não entender, por... As pessoas julgam e tal, perguntavam pra mim... Pô, quem falou pra você que você canta, velho? Já já te falaram isso. Não, demais, demais. Falava pra mim. Tem pessoas próximas a gente, né? É... Pessoas que hoje a gente posta um vídeo, eles vêm pedir pra gente. É... Se a gente vai tocar no lugar, eles vão lá. Mas é isso. Não é... Acho que não é nem um... Da pessoa ser ruim, sabe? A questão dela ter uma dúvida mesmo. Pô, mas certeza, velho. Certeza que... É. Que é isso, você quer? Verdade. Eu acho que hoje isso melhorou muito. Mas antigamente tinha um preconceito muito grande, tipo... Ser músico, ser cantor, né? É... Hoje melhorou bastante, mas ainda tem aquelas pessoas que acham que... É... Que isso não é trabalhar. Não é trabalhar, né? A pessoa ainda fala... Você chega na pessoa e fala assim... O que que você faz? É o canto. Ah, mas fora isso, você trabalha? Trabalha com o quê? Depois que você faz o show, você faz o quê? É difícil, né? Se escutar isso, mas... Acho que dá um gás a mais pra gente falar. Dá um gás a mais. E graças a Deus, nesses três anos de dupla, não teve um lugar que a gente passou que falou que gerou dúvida em alguém, que alguém falou que... Ah, sei lá, eu acho que isso não vai dar certo. É... Eu sozinho ouvi bastante coisa, com a outra dupla ouvi bastante coisa, mas com o Vinícius, graças a Deus deu tudo certo até aqui. É... Tem sintonia mesmo. É verdade. É pra acontecer mesmo. É pra acontecer. Você teve alguma situação que te marcou de alguém te falar alguma coisa? Sim, já tive bastante. Inclusive pessoas da minha própria família, né? Isso que é o pior, né? Gente do céu! Na própria família, eu chegava e falava assim... Ah, mas você não vai fazer nada? Você não vai trabalhar? Você não vai fazer alguma coisa na sua vida? É, eu tô trabalhando! É, é bem difícil, é. Mas assim, graças a Deus meu pai e a mãe sempre me apoiaram, meu irmão também foi sempre importante na minha vida contar isso. Mas graças a Deus a gente vai caminhando com as próprias pernas, né? É. Deus vai abençoando e hoje todo mundo apoia a gente. Acolhe, né? Nossa, e você ter o apoio da família é a melhor coisa. É a melhor coisa. Eu, graças a Deus meu pai, meu pai por ser, por ser violeiro, gostar muito de música. Minha mãe também, eles me cobram. Realmente. E aí não vai ensaiar mais. E aí não vai fazer mais vídeo. E aí eles que me cobram. Então, eu tenho dentro de casa uma cobrança, assim. Então, graças a Deus eu tenho esse apoio, porque a gente tendo a família já tem momentos difíceis, né? Você imagina sem. Imagina pra quem tem que lutar contra o mundo e contra a família, né? Sem o apoio da família. É verdade. E eu entendo bem o que vocês estão falando. Quando eu fiz jornalismo, eu tenho um tio que falou... Ele falou assim pra mim, é então, eu tava na faculdade, eu trabalhava numa emissora já. Aí ele falou assim pra mim, então, porque a sua prima fez publicidade e não tá trabalhando na área, gente. Isso me deu um desespero. Eu falei, gente, mas é mesmo. E eu? É difícil, né? Eu tô aqui estagiando, mas eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas é o que eu sempre falo. O cavalo alado, ele não passa duas vezes na nossa frente. Então, as oportunidades têm que ser agarradas, né? É verdade, nem forra o rabo dele. Nem forra o rabo dele. Aí, vai. Vai. Vai que vai. Mas é, eu acho que toda profissão tem disso. Na nossa, por exemplo, às vezes a gente vê um cara, tipo assim, que canta muito horrores, ganhou o festival e tudo, e fala, ô, o cara ali canta pra caramba, não virou nada. Não virou nada. Você acha que vocês vão virar? A gente escuta bastante isso também. É, escuta isso. Às vezes, em mim nunca aconteceu de, tipo assim, gerar uma dúvida dentro de mim, tipo, nossa, é verdade, o cara ali canta pra caramba, não virou nada. Cara, eu acho que cada um tem que fazer o teu. E cada um tem sua história, seu destino. Deus conhece o coração de cada um. E o mais importante é nunca desistir, né? Lógico. É que se alguém chegou lá, vamos supor, Zaneto Cristiano, por exemplo, começou daqui na nossa região, eles nunca desistiram. É. Eles escutaram bastante também. Sim. E você acha que eles não escutam muita coisa também? Gente, sim. Eu sou de Onda Verde, né? Sim. Uma cidade muito grande. Uma cidade muito grande. E o Zaneto Cristiano, ele tocava em toda festa de Onda Verde. E aí, a gente falava assim, a gente não. Algumas pessoas falavam assim, não, gente, eu não aguento mais cantando aqui. Traz alguém famoso. Pergunta se ele volta lá em Onda Verde pra cantar. Não trocava nem o Onda Verde, era o mesmo. Não, era o mesmo. Só trocava a data. Era todo mês que tinha alguma comemoração. Tava lá o Zaneto Cristiano. E eles cresceram de um jeito tão doido, que do nada a gente tava aí, gente, vamos colocar alguém famoso pra ouvir. E, de repente, eles eram a sensação, né? Eles eram os famosos. É muito isso, então? É um boom, assim, que a gente não tem como explicar. É, 880, né? É. Às vezes, o cara tá 30 anos no mercado aí, aí vem um, canta um ano, mas é o público, né? O público abraçou, não tem conversa, né? E o que vocês pretendem? O que vocês querem da vida? Agora que a vida tá voltando ao normal, né? Porque no meio do caminho teve uma pandemia, né, de vocês. São três anos de dupla, dois de pandemia. Isso. É, tipo, na hora que a gente foi começar a tocar na noite, assim, né, pra valer mesmo, veio e aconteceu tudo isso. A gente tinha, igual eu falei no começo, a gente tinha os projetos autorais. A gente pretende agora, até no final do ano, lançar nosso primeiro single, nosso primeiro clipe. Ah, legal. Inclusive, vamos gravar aqui, né? É, aqui mesmo. Aqui nesse estúdio. É, bacana. E também almejar o ápice, né, que é o seu sucesso, né? É, gravar um DVD. Ser a dupla número um no Brasil, né? Legal. Ah, legal. Isso que a gente pretende. Ficar lá nos 50 mais tocados do Spotify 1. Isso, com certeza. A gente tem uma boa referência aqui na região, né? Mas vocês lembram que a primeira entrevista maior foi pra mim. Vocês me dão entrada pra show, não? Que o negócio vai ficar feio. Aí, ó. O negócio é uma boa parte. Deixa a gente tá já. É, é. Deixa você ser notado. Eu já falei isso pra ele e falei, ó, tudo bem. Mas eu quero entrar em todos os shows. Vai ter um solo. O que aconteceu? Eu fui a primeira a entrevistar. Eu falei e falei, ó, quando vocês forem pros programas grandes, vão ter que usar essa entrevista. O programa grande vai ser o teu. Vai ser o teu. Se Deus quiser, amém. A gente cresce junto, né? Cresce todo mundo junto. Também. Se Deus quiser. Então, vocês querem chegar nisso aí, que é crescer. A gente sabe que não é fácil. Mas com trabalho e a longo prazo, a gente chega lá um dia, com certeza. Agora tá voltando tudo ao normal. Acho que agora nada resiste ao trabalho, né? É verdade. A dedicação é a essencial, né? Isso. Agora que tá voltando ao normal, vamos gravar nosso símbolo aí. E vocês tinham tudo pra desanimar, né, nessa pandemia. Porque muita gente desanimou, muita dupla grande. Sim. Muita dupla grande, até cantor famoso já, com reconhecimento nacional aí. Como vocês lidaram com a pandemia? A gente teve certos momentos que a gente até ficou bem desanimado, bem triste. Chegar em casa até chorar, né, por causa disso. Mas a gente nunca... Família, né? Pensou em desistir. E a gente tem uma equipe muito boa também. A gente é uma equipe pequena, que pensa e vai a gente grande. Graças a Deus. Isso é bom. Já que a gente tá falando de sonho, ajuda os sonhos. Seguem eles nas redes sociais. Seguem também o Tela 2. A gente posta tudo lá certinho quando tem novidade. Ah, tem séries pra sair, vocês sabem. Então fica ligado, tá? Eu volto no próximo Sem Filtro na próxima semana. Enquanto isso, vocês ficam com eles cantando. Tchau. 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 Tchau.